Eu tava sem sono, liguei pros exercícios Vou te soltar a verdade, meu Deus que delícia Ela te domina, ela representa, ai meu Deus você linda São tantos olhares, ela te fascina, é tanta loucura Cabelo de prego, quadro com moldura, ninguém me segura Presta atenção, pega visão, surtar ou atura Quilo de fibra pra fazer minha trança bater na cintura Olha pra ela, é tanta beleza, preta cinderela Pois toma cuidado, que pra viver isso tem que ter cautela Ei, pega visão, tenho razão, sou resistência Diariamente marmo anjos brancos, querendo o fim da minha existência Tenho inveja do meu sucesso, quero atrasar o meu progresso Se poupa Brasil, curtir minha vida é tudo o que peço Ei, toda estabelecida, vai fugir ou vai deitar A Britinha tá aqui, e ela chegou, foi pra ficar Olhando pra mim desmotivou, a raiva só se comprovou Supera seu surto que tô ocupada, portanto segura meu flow Tá puto porque, tô relaxada, tô acalmada Eu tô tranquila, tô suavona, tô grandona Tô gostosona, se liga maluco, fica dando surto com essa beldade Já te disse melhor e porque tudo isso é a realidade A minha palavra se sente no peito, passada no fígado e entra com jeito Com jeito, me deve respeito Olhando pra mim, olhar imperfeito, mas que preconceito Descaso comigo, mostrando trejeito, aí não aceito Toda estabelecida, vai fugir ou vai deitar A Britinha tá aqui, e ela chegou, foi pra ficar Olhando pra mim desmotivou, a raiva só se comprovou Supera seu surto que tô ocupada, portanto segura meu flow Me conte você, eu quero saber Quem é você? Paga de foda, mas treme na base Caralho, o que fase? Loucura geral ao surto coletivo Eu tô, eu tô um perigo Sou maravilhosa, afirmo, te digo Cuidado comigo Pronta para arrasar Para gemer Para gozar Para botar você no seu lugar Para me ver e me empoderar Vou recitar, eu vou afirmar A de você se me atrapalhar Baiana é forte, mulher singular Exausta, mas nunca para de lutar Olha pra mim, falo com você Você quer me ter? Você quer me ter? Não vou me submeter Pegando o espelho Me olho com graça Caralho, desgraça Sou muito perfeita Olha a minha raça A preta regaça Aceita Toda estabelecida Vai fugir ou vai deitar? A pretinha tá aqui E ela chegou, foi pra ficar Olhando pra mim desmotivou A raiva só se concretizou Supera seu surto que tô ocupada Portanto segura meu flow Pronta para arrasar Para gemer Para gozar É tanta loucura Fica pra fazer sem a trança Bater na cintura Ninguém me segura Tá sem zerela Pois toma cuidado Que pra viver isso Tem que ter cautela Amiga, amo seu cabelo exótico É verdade que é difícil de lavar? Tem mau cheiro? Posso tocar? Você tem um entupiolho? Eu queria ser moreninha assim como você É verdade que toda negona sabe sambar? Samba pra mim Com uma morbida Com uma습bruca Rabiss requitando Ótima Você pode me